A Mãe, o artista e a mulher são as mesmas coisas. Bem, é tudo misturado na mesma pessoa, não é? É impossível de conhecer a Mãe ou a Mulher sem conhecer o artista. O que eu descobri agora a fazer este documentário é que é possível também descobrir o artista em conhecer a Mulher. E ali, preso em um sítio muito, muito fundo, há também uma mãe. E é isso que eu estava a procurar, para mim próprio, não é? A Mãe. A Mãe. A Mãe. A Mãe. A Mãe. A Mãe.